Sim, nós recebemos visita ao Ministro da Saúde, acompanhado do secretário de Estado de São Hospitalar e também alguns diretórios gerais do Ministério. Em primeiro lugar, notável decisivo, a sua presença ali no estabelecimento hospitalar do Hospital Raul Floreau e um hospital de referência para diagnóstico e tratamento de tuberclose e também para doenças com infectos do VH. A visita e exercina diagnóstico do lar de pasta, suma e novo na dilema do Ministério da Saúde e bem constata qualquer real situação do hospital. O hospital Raul Floreau são mais possíveis e têm algumas dificuldades, alguns problemas que ficam novos e problemas já que não há luta aquelas. O principal problema aqui é cobertura, cobertura e rede elétrica. Na época chuvosa, que está dificuldade no tio, na própria gestão de doentes, ou que começam a te ouvir e infiltrar, doentes têm que ficar de pé ou é mudantado de sala e tem próprio algumas salas que que está em bom estado, que não pode interna a doente e está fazendo com que ilimitem o número de internamento. E também não tem problema de oxigênio, não tem nem fábrica de oxigênio, o que está fazendo com que não recorri ao Hospital Nacional de Sumo Menos para procurar produtos tão necessitados no nosso hospital. Bom, suma-me é que vou poder constatar o Hospital Garand e o hospital, a última preparação que fazer foi depois do conflito de 7 de junho. Então, naquela até data presente, não houve nenhuma tipo de manutenção. A manutenção, na si geral, está requerido de engajamento próprio do governo e ultrapassa a gestão própria interna do hospital. Então, na medida que manda, não continua a apelar ao novo titular de pasto. vai fazer-se e usa-se influência para poder fazer fácil essa situação. Começando nos recursos humanos, não tem falta de recursos humanos. Aqueles que não tem, eles não vão tentar fazer o trabalho mais. E não transmitir a nova equipa. Primeiro que essa influência pode vir, alcançar a solução imediata. A alimentação também não continua a dar, mas tem atraso na transferência do fundo. Então, nós não esperamos de como aquilo não ultrapassar brevemente. Então, não continua a conseguir dar mais que a alimentação de qualidade para os fluentes internados. Então, a gratuidade também tem, às vezes, um certo prejuízo na gestão. E naquela também não oferece alimentação gratuita para os fluentes internados. Sim, quando eu falo de tudo é gratuito, em vez de quando eu entro, diagnóstico, internamento, alimentação e tratamento medicamentoso, tudo é gratuito. Na rolo floral, o que está a fazer absolutamente, o que está a pagar nada. A alimentação que medica medicamentos e também através do engajamento do governo. E tem a transferência que está a fazer mensal para poder manter a gestão de compra de medicamentos e garantir serviço de alimentação. Bom, a luta contra a tuberculose na Guiné-Bissau e continua sendo um desafio. Na dada de 2023, a Guiné-Bissau analisou tudo e conseguiu diagnosticar e conseguiu passar de 30% de diagnóstico de novos casos, segundo a OMS que está a estipular para a Guiné-Bissau. Então, naquele sentido, não conto nada, não pedi o engajamento de todo o setor para tentar resolver o problema de tuberculose. A tuberculose não se diz como há e uma doença que praticamente tendia até com o VH. À medida que o número de casos de VH não aumenta e também a tuberculose está em aumento. E depende de todo o setor, setor comunitário e próprios ativistas de outros setores, de outros ministérios, para não poder lutar contra a tuberculose na Guiné-Bissau. Nunca me estive a fazer comparação, mas vezes as comparações está sendo importante, importantíssimo, se não me estive a falar, para poder despertar a atenção de outros lá. Não fica satisfeito com o ex-hospital. Contrariamente, se vou seguir minha entrevista há dois dias relativamente ao Hospital Simão Mendes, vou falar em entrar na mão e sair doente. Não sair doente porque não sou doente, mas sair triste. Não sair triste, mas lhe dá uma satisfação. Avançar para a própria limpeza, para mim um bocadinho curioso, o pacífico estou de entrar até casa, se banho, montar e ter alguns aspectos que é preciso entender. Mas não é difícil, não é difícil, não é difícil. Não é difícil, não é difícil. A mim fica satisfeito com a manutenção. Aliás, de forma que é mantém um hospital realmente. Então ofereci falar como é esse um hospital. mas não tem atenção de como fica bom. De forma que a gente fala como é fácil para vir a servir como ministro na BEM. A gente pode manter-se assim, pode continuar a mantê-la assim, pode servir de exemplo de outros estabelecimentos para poder continuar a manter a higiene. Porque a primeira garantia de saúde é a higiene. De forma que fique satisfeito. Outra coisa que me senti a falar é que a organização de serviço Lina Raul foi insatisfatória. Insatisfatória, à medida que não continuou a falar. E que é bom e cedo sobre o ministro da Universidade. Mas é bom e cedo, rotina de dia a dia. De maneira que não encorajá-las. E eu faço mais esforço. E para contar com uma... Não faço mais visita, talvez, quando puder, constatar, na outra ocasião, se encontrei. Assim realmente que está trabalhando ou não. No conjunto de todos os problemas que tem, eu preciso ser priorizado. Mas tem questões que vou misturar, vou obrigar do centro. Porque se não é papel de um hospital de alto risco. Se não conseguir controlar, se não conseguir confinar. Que pacientes, de forma que não poder tratá-los melhor. E poder ter sido um maior problema. Que poder ser o tema mais caro do que afeta um hospital desse caro. Não falá-lo assim porque... O que que técnicos lhe falaram. Explicando e fazer parte de que diagnóstico. Um gosto é de obter tipo de coisas. E de como, às vezes, é de transportar cadáveres na toca-a-toca. É de transportar cadáveres na carros particulares. É de transportar cadáveres junto com outros. E cadáveres de... Cadáveres de um paciente... Aliás, sim. De um paciente que sai de... Que originei de TB. Exige muito, muito cuidado. Muito cuidado. Suma que não estou começando com o paciente. De ter nenhum cuidado de tratamento que ali. Justamente, que eu ia desse. Que manda-me falar. Eu nunca podia continuar com doentes de TB. Nesse momento. Então, para aquilo lá. E tem que ter... E tem que ter o... Meios de locomoção. O que eu falei já. Para satisfazer tudo. Mas tudo. Necessidades de hospital. Conforme eu coloco a questão. Os meios de locomoção. Mas pelo menos uma ambulância. E na cedo. E engajamento dentro do Embraer. E para juízo. Isso não está afeta. A oportunidade. A oportunidade. E realmente. Cumprir as decisões. De cuida. Porque às vezes. E mais vale prevenir. Que remediar. Tchau. Tchau.